Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Possessive Case Possessive Case, que também é conhecido como Genitive Case E o que é o Possessive ou Genitive Case? É o caso possessivo em inglês Então ele é usado para indicar posse, adicionando-se um apóstrofe S ao dono da coisa Normalmente acrescenta-se apóstrofe S quando o dono é uma pessoa ou um animal Vamos ver alguns exemplos de como se faz isso então? The dog's tail, o rabo do cachorro A man's hat, o chapéu do homem The manager's office, o escritório do gerente Ele também é usado com coisas inanimadas Na verdade ele não é tão usado com coisas inanimadas Para coisas inanimadas normalmente nós usamos o of E só em alguns casos é que nós usamos o apóstrofe S Como por exemplo, the book's title The book's title, então o título do livro Mas na dúvida é sempre melhor usar o of Vamos ver alguns exemplos de como usar o of The door of the house The door of the house Então a porta da casa The end of the story The end of the story, o fim da história Quando se trata de um grupo ou uma organização Nós podemos usar o apóstrofe S Então vamos ver um exemplo The company's name The company's name O nome da empresa The government's speech The government's speech O discurso do governo E nós também podemos usar o apóstrofe S Quando nós falamos de cidades e lugares Então vamos ver The city's new mall The city's new mall O novo shopping da cidade The world's population The world's population A população do mundo Mas quando os substantivos terminam em S no plural Nós usamos só o apóstrofo Então vamos ver My brother's room My brother's room O quarto dos meus irmãos The boy's band The boy's band A banda dos meninos Mas e se for um irregular plural? Quando a gente usa um irregular plural Acrescenta-se o apóstrofe S normalmente Então vamos ver A children's book A children's book O livro das crianças The mice's cage The mice's cage A gaiola dos ratos People's actions People's actions As ações das pessoas E com palavras que indicam tempo ou período de tempo Nós também podemos usar o apóstrofe S dependendo do caso Nós podemos usar assim Tomorrow's concert Tomorrow's concert O show de amanhã A week's holiday A week's holiday Uma semana de férias Today's paper Today's paper O jornal de hoje E quando são duas pessoas que possuem a mesma coisa? Aí nós só colocamos na segunda pessoa Na segunda dona Ou dono, né? Então, por exemplo, nós temos assim John and Mary's mother John and Mary's mother A mãe do John e da Mary Mas e se forem dois donos ou mais? E cada um possui uma coisa diferente, né? Aí nós usamos apóstrofe S em cada um dos donos Por exemplo Bob's and Helen's toys Bob's and Helen's toys Os brinquedos do Bob e os da Helen Que são diferentes Diferentes, ok? E palavras com if Nós colocamos apenas na última palavra Por exemplo My brother-in-law's car My brother-in-law's car O carro do meu cunhado E nós podemos usar apóstrofe S Para lojas, igrejas, faculdades, restaurantes, escritórios, etc Sem ter que mencionar o lugar Então vamos ver I'm going to Selma's for lunch I'm going to Selma's for lunch Eu estou indo almoçar na Selma Is St. Peter's an all boys school? Is St. Peter's an all boys school? A St. Peter é uma escola só para meninos? Então, percebam que no primeiro exemplo I'm going to Selma's for lunch Eu não preciso falar To Selma's house Eu digo só To Selma's Estou indo na Selma E no segundo St. Peter's Eu não preciso falar St. Peter's school Eu digo só Se a St. Peter's é uma escola só para meninos Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Quem gostou Dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever No nosso canal aqui no YouTube Que é o Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Aqui no nosso canal Você pode participar Você pode interagir comigo É só mandar a sua pergunta Ou uma sugestão de um vídeo Que você queira assistir Ou um comentário Se está gostando dos nossos vídeos Lembre-se que a sua participação É muito importante E lá no Facebook Nós temos a página oficial Que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá E dá um like Que você vai ficar por dentro das novidades Ok? Tchau, pessoal Tchau, pessoal